Olá meninas! Hoje eu vim gravar pra vocês mais um vídeo de resenha aqui no canal E gente, essa resenha aqui eu sei que vocês vão amar muito Eu recebi há pouco tempo da White Smiley Essa caneta clareadora de dentes aqui, gente Ela é super legal, vem nessa caixinha aqui, muito linda E vem assim ó, a caneta Gente, olha essa embalagem, que coisa mais linda E aqui atrás vem escrito passo a passo dela, que eu vou mostrar tudo pra vocês E a melhor parte é o que eu vou falar agora Essa caneta promete clarear os dentes entre 10 a 15 aplicações Então você aplicando todo dia, em 15 dias seus dentes vão estar branquinhos Ela é assim, essa caneta aqui ó Aí tá escrito White Smiley Tem essa escovinha que é onde você vai aplicar no dente E desse lado aqui você vai girar pro líquido sair aqui ó O primeiro passo é escovar os dentes e secar os dentes antes de começar Eu já escovi meu dente agora antes de começar o vídeo E eu só vou secar com papel Então eu vou pegar um papelzinho e vou secar todo meu dente por causa da saliva né Tem que tá bem sequinho Agora vamos pegar a caneta e sacudir ela por 5 segundos Agora vamos tirar a tampinha E vamos girar essa base aqui até ela cobrir toda a ponta da caneta Gente, isso é muito legal Meninas, saiu esse gel aqui ó E agora nós vamos aplicar no dente Uma fina camada em cada dente Agora eu tenho que sorrir por 30 segundos Fiquei 30 segundos sorrindo Tem um gostinho de dentista Sabe quando você vai no dentista e coloca algum produto Isso, esse gostinho assim parecido E o quinto e último passo É não bochechar, comer ou beber durante uma hora Após escove os dentes Então tem que esperar uma hora sem fazer nada E depois a gente vai escovar os dentes E tem que repetir o processo até o final do tratamento Que é 10 a 15 dias Não causa sensibilidade nos dentes É muito fácil de aplicar Quem já viu fazer um clareamento dentário assim? Em uma hora Gente, é muito fácil E aqui na descrição que tem resultados visíveis nas primeiras aplicações Pra melhores resultados, aplicar diariamente duas vezes ao dia E o valor é o que mais importa, né? Essa caneta clareadora tá num preço super acessível Tá R$ 79,90, R$ 80,00 lá no site Com frete grátis pra todo o Brasil Então eu acho que compensa muito comprar essa caneta Porque são 15 aplicações É bem rapidinho de fazer Você não precisa ir ao dentista Você pode fazer a qualquer hora nessa casa É super fácil a aplicação E o custo-benefício é bem mais barato do que ir ao dentista fazer um clareamento E eu vou deixar o site deles aqui na descrição do vídeo E as redes sociais deles aqui Pra caso vocês se interessarem Gente, vale super a pena Eu estou impressionada com o produtinho E eu queria agradecer a White Smile Muito obrigada Eu amei testar o produtinho de vocês E compartilhar com as minhas seguidoras Porque vale super a pena Então é isso, meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei Clica bastante aí que ajuda muito na divulgação do vídeo Se inscreva aqui no canal pra você participar dessa grande família E não ficar por fora de nenhuma novidade Me sigam lá nas redes sociais Que é tudo de Jane Underline Piccolo Que eu vou deixar aqui E na minha lojinha Piccolo Story Então é isso, meninas Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau